Música Fala meu confrade, tudo bem? Como é que você está nesse sabadão dia 18, né? 18 de novembro de 2023 A semana que o Brasil, pelo menos do sudeste para cima Torrou, ficou no forno o tempo todo, né? Mas parece que a previsão para amanhã já é começar a baixar a temperatura Na maior parte dos lugares que estão muito quentes, né? Vamos torcer para isso, porque esse calor é só se ficar dentro do mar Ou da piscina o dia inteiro Trabalhar esse calor, vou te falar, né? Até com ar-condicionado, que no caso aqui, nessa sala que eu estou, não tenho É difícil Começa a dar uma moleza Mas vamos falar o que importa Vamos falar aí de Fórmula 1, né? GP de Las Vegas Depois de tantos anos aí, voltamos para Las Vegas, né? A última corrida lá tinha sido 82, com a vitória do Keck Aliás, ele foi campeão No ano que ele foi campeão, só com uma vitória Um ano que eu não acompanhei, para quem não sabe Foi o único ano da Fórmula 1 que eu acompanhei até o falecimento do Gilles Villeneuve Né? Esse aqui atrás Em Zolder, que eu era muito fã dele E ele morreu, e eu fiquei... Um garoto ainda, né? Um garoto, um jovem adulto, mas ainda um pouco imaturo Fiquei revoltado, né? Falei, não vamos mais ver essa porcaria Joguei tudo o que eu tinha fora Na época eu tinha, né? Eu ainda brincava bastante de kart Estava começando a correr em corrida de piloto amador normal, de carro Joguei tudo fora, parei tudo E não vi esse campeonato É um campeonato que eu não vi Eu só vi até Zolder E agora a Fórmula 1 voltou para Las Vegas Fez uma senhora de uma pista gigante, né? Que, para a boa O pessoal está gostando, né? Eu acho que não tem como não gostar De uma pista Uma monza de rua Que a Las Vegas é uma monza de rua Velocidades altíssimas Gente passando de 350 na reta Então, muito legal E ainda mais uma pista que Tem pouca área de escape Então, nós temos grandes chances Da corrida que começa às 3 horas da manhã, né? De domingo, né? De amanhã Porque já é amanhã, 3 horas da manhã Essa corrida durar no mínimo 2 horas Se não mais Porque safety car Bandeira amarela Até bandeira vermelha Grandes chances de acontecer E eu, né? Estou aqui felizão Porque, como eu falei ontem para vocês Eu tinha apostado uma grana no Leclerc Na pole do Leclerc E ele foi lá e confirmou a pole Grande, Percival Não tem mais crítica ao Percival aqui comigo Entendeu? Percival é grande Foi lá, meteu a pole E eu ganhei uma grana Muito boa, inclusive Mas, para a corrida Eu não apostei E por quê? É uma corrida Que pode acontecer qualquer coisa Né? É uma pista muito de alta Sem área de escape Qualquer errinho Bate Quebra uma suspensão Quebra uma roda Em disputa, principalmente Então, pode acontecer qualquer coisa E as cotações para apostar Vou até falar para vocês Como está difícil, né? Se eu quisesse apostar, por exemplo, no Leclerc de novo O Leclerc está pagando 2,95 Só Para cada um apostado, né? E você nem pode apostar um Tem que apostar no mínimo 50 reais Que são 10 dólares, mais ou menos O Vespa Outro que poderia apostar Paga 1,45 Aí já começa a ficar bom O Lúcio paga 18,50 O Sainz paga 40 Só que o Sainz Apesar de ter feito o P2 Na classificação de hoje Ele recebeu aquela punição Absurda Absurda Né? Por culpa da pista Né? Também já falei Eu tento não vou ficar me repetindo aqui Ele recebeu aquela punição Absurda Teve que trocar um monte de coisa no carro 10 posições E vai ganhar em décimo segundo Né? Então Apostar nele é um grande risco Mas Olha Não sei não Se não vale apostar uns 100 reais no Sainz Porque se você apostar 100 reais no Sainz Você vai ganhar 40 vezes isso, né? Então Vai ganhar 4 mil reais Então não sei se Talvez Eu faço uma fezinha dessa Até 200 reais, entendeu? Porque Não acho que ele Que ele tem grande chance de ganhar Mas como eu falei Eu acho que pode ganhar qualquer um Ainda mais se nós vamos falar do grid agora Né? E a gente vai ver que Engraçado É quase um grid invertido, né? Muitos carros Bons Largando Mais atrás Do que carros Muito piores, né? Porque Pista nova Acerto, né? Acerto faz Muita diferença Muita diferença Ainda mais quando a pista É a primeira vez, né? E por causa de Acertos errados E acertos certos Basicamente Por causa disso Né? É... Nós vamos ter um grid Bastante embaralhado O que pode O que pode não O que vai gerar uma corrida Muito legal É... Tem tudo pra gerar Tem em teoria Tem tudo legal Tem tudo pra gerar Uma corrida legal E ainda É... A questão da Da pista Não tem área de escape Bandeira Então pode dar O cara pode trocar o pneu Né? E duas voltas depois Dá uma bandeira amarela O cara se ferrou Entendeu? Então pode acontecer Um monte de coisa Então é difícil Eu dar uma dica De aposta pra vocês Aqui, né? Uma aposta Boa mesmo Pra você apostar Vai lá Quintos reais Mil reais Dois mil reais Não vou fazer isso Nem vou dar essa dica Mas cenzinho Sei lá Duzentos Tem alguns pilotos aí Que dá pra riscar Mas é risco É risco Tem que torcer Pra acontecer alguma coisa Bom Os três primeiros Já estão vendo aí na tela Leclerc Sainz E Verstappen Né? São os três Que fizeram Os melhores tempos E vamos ali Pro... Pro final Né? O Tsunoda Acabou ficando em último Com um Trinta e seis E quatro É... O Tsunoda Provavelmente Vai se recuperar Bem na corrida Olha o Piastri Penúltimo O McLaren Penúltimo Estou falando Que parece Grid invertido Né? Depois o Zul Que está amanhã Na posição dele Aí o Ocon Que está muito Pra trás O Ocon Tinha que estar Mais pra frente Como está o Gasly Por exemplo Né? O Lando Noyes Em décimo sexto O McLaren Fez segundo Aqui no... Aqui em Interlagos Na última corrida É... Chegou a ameaçar O Vespa No começo Tudo E ó... Décimo sexto lugar O Ricardo Uma boa classificação Décimo quinto lugar O Ídolo Stroll Né? Só em décimo quarto Acho que é um cara Que pode ir pra frente Também Aí o Hulk Que costuma ir melhor Que o Magnussen Em classificação Perdeu Dessa vez Olha o Pérez Largando só em décimo segundo E o Hamilton Em décimo primeiro Eles vão ganhar A posição aqui Né? O... O... O Pérez vai acabar Largando em décimo primeiro E o... E o Hamilton em décimo Por causa do Sainz Que o Sainz É que vai largar Em décimo segundo Então Todo mundo que está Atrás do Sainz Vai ganhar uma posição Né? Até o décimo segundo Vamos lá pra primeira página Olha o Alonso Que parecia super bem E vai largar só em décimo Atrás do Magnussen De Haas Entendeu? Quer dizer Grande chance do Alonso E o Bottas O Bottas Largando em oitavo Com o Alfa Romeo Né? Ou seja Na frente das duas McLaren Na frente do Hamilton Na frente do Pérez Na frente do Alonso É... É impressionante E o Sargent Largando em sétimo É... É incrível, né? Sargent Largando em sétimo E Albon Em sexto Né? Quer dizer Duas Williams Que são muito boas de reta Né? Não tão boas de curva Assim Mas elas são tão boas de reta Que eles puderam Pôr um pouquinho mais de asa No carro Entendeu? É porque eles tem pouco arrasto Então eles puderam Pôr um pouquinho mais de asa Traseira No carro Então o carro O carro não ficou tão ruim Assim de curva O que proporcionou Eles fazerem Essa sexta e sétima colocação Que pra Williams Eles devem estar lá Comemorando Como se fosse Um título Né? Depois o Gasly É o Gasly em quinto Atenção Onde está o companheiro No Gasly Em décimo sétimo E o Gasly em quinto Né? Então quer dizer Olha a diferença Mas Será que essa posição É a posição do Gasly Ou ele acertou Uma volta em cheio Espetacular E na corrida vai ficar Né? Não sabemos Olha o Russell também Quarto lugar Quando o Hamilton Está largando Em décimo Vai largar Vai acabar largando Em décimo Por causa da punição Do Sainz O Verstappen Em terceiro Quatro Praticamente Quatro décimos Atrás do Percival E do Sainz Porque o Percival E o Sainz Fizeram basicamente O mesmo tempo Né? O Sainz ficou Quarenta e quatro Centésimos de segundo Atrás do Percival Isso aí é um Isso aí é um ventinho Um ventinho na reta Dá isso Então eles fizeram Praticamente O mesmo tempo Mas o Sainz Vai tomar aquelas Dez posições É... Que a gente já sabe Então é complicado Olha só Olha só pessoal Como os caras se embolam Para começar a volta Ó Tá vendo? Olha como os caras se embolam Todo mundo vem devagarinho Para começar a volta Acontece isso E aí O Ocon E o... O Ocon E o... E o Vespa Que não se bicam Né? É... Tiveram até um... Tiveram até uma treta Aqui em Interlagos Não lembro o ano Mas não vai tantos anos Assim Onde o... O Ocon Basicamente tirou O Vespa Da corrida E o Vespa Não teve dúvida Quando eles foram Para... Quando acabou a corrida Estavam dentro do box Lá na... Naquela salinha E o... O Vespa Até agrediu O Ocon Né? E o Ocon Nem revidou Devia ter revidado Né? Mas nem revidou É... O... O pessoal Tá falando muito aí De pneu A gente não sabe Né? O Russo tinha dito Um... Um negócio Sexta-feira Muito interessante Ele falou assim Ou vai ser uma corrida Com uma parada só Porque o pneu Vai resistir Ou vai ser uma corrida Com muitas paradas Não vai ser uma corrida Normal Ele acha Eu tô mais ou menos Com ele Né? Porque É... A... A degradação Vai depender muito Da temperatura Que hoje não tava Muito baixa Né? Hoje na... Na classificação Parece que tava 14 graus Que é uma temperatura Normal O Fama 1 já correu Muitas vezes Já fez muitas classificações Em 14 Com 14 graus De temperatura Então não teve nada De excepcional Né? Vamos ver na corrida É... Que começa um pouco mais cedo Inclusive Do que foi a classificação A classificação Foi às 5 horas da manhã Aqui É... Meia noite lá Né? A corrida começa Às 3 horas da manhã Aqui 10 horas da noite Lá do sábado Por isso que ontem Eu falei no vídeo Que corrida E classificação Lá Vão ser no mesmo dia Né? É alguma coisa Que não acontece Desde a África do Sul É... Então a temperatura Tende a estar Até um pouco mais alta No mínimo Os 14 15 graus Que foi hoje A classificação Então isso não Isso ajuda muito Na questão Dos pneus Os pneus Mais fáceis Colocar os pneus Na janela Né? O asfalto é liso Então não Aquele desgaste mecânico Porque o pneu Tem dois tipos de desgaste Tem o mecânico Que é você Ficar raspando ele Na pista Principalmente Em freada Em curva Saída de curva Tudo Né? Quanto mais redondo Você andar Menos ele tem Esse desgaste mecânico E tem o desgaste térmico Né? Que é o pneu esquentar E geralmente Isso é de dentro Para fora do pneu É... O pneu precisa Para o carro Ter máximo Máximo desempenho O pneu precisa Estar na janela certa Mas se a corrida começar Se for 12, 13, 14, 15 graus Eles conseguem Colocar o pneu na janela Depois de algumas voltas É evidente Né? Inclusive a Red Bull Então Eu acho que A questão da degradação Do pneu Talvez não seja O que eles estão esperando Né? Talvez seja Uma corrida normal Uma ou duas paradas É o que eu estou achando Bom O importante Que eu estou achando Não é que vai ser Uma corrida legal Eu acho que vale até a pena Eu vou ficar acordado Para ver a corrida ao vivo Né? Evidentemente Que depois da corrida Eu vou dormir E provavelmente Eu vou acordar à tarde Porque a corrida Deve acabar umas 5 Eu vou dormir Umas 6 horas da manhã E sei lá Que horas eu vou acordar Bom Mas amanhã À tarde A gente tem outro vídeo Falando da corrida Espero que vocês tenham gostado Deixa seu joinha aí Obrigado pela força Um abração Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho